Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo a nossa nova série, o segundo episódio da nossa nova série Pokémon Xtreme! Galera, no nosso primeiro vídeo, no vídeo anterior, nós ficamos sem Pokébola, galera. Eu gastei tudo, mas pelo menos nós temos um Vulpix. Nós pegamos ele level 13, eu fiz um combatezinho aqui, eu acho que matei dois Pokémon e ele tá no level 14. Mas vamos tentar colocar ele level, sei lá, 20? Bom, a gente precisa, galera, então, fazer Pokébolas. Galera, uma coisa antes de fazer Pokébola, se você não deu seu like quando a gente começou o vídeo, dá seu like agora. Porque os Xtreme Bolado dão like logo no início do vídeo e escreve nos comentários. Eu sou um Xtreme Bolado! Galera, link de todo mundo aqui na descrição. E sério, apoiem essa série que o pessoal tava pedindo muito Pokémon aqui no meu canal e agora tá tendo... Pokémon? O pessoal tava pedindo muito Minecraft pro meu canal e agora tá tendo duas séries de Minecraft, galera. Com Extra Craft e aqui o Pokémon Xtreme, galera. Bom, vamos sair por aí agora solto, igual bicho solto por esse mundo. Tá aqui o McShake e o Rafa, que é o Black's Lock. O Abel, do Abel Joga! Tá lá o Mafio Fedorento lá dentro. O 14K. A galerinha tá aqui. Olha só, galera. Bioma das plantinhas bolada. A gente, pra fazer as Pokébola, a gente precisa de plantinha, galera. Ele botou... Temos esse raio aqui pra indicar quando a gente se perder. Eu acho que eu vou começar a morar nesse bioma se ele não tiver muito difícil, né? E a gente tem que sair por aqui procurando... Deixa eu subir aqui em cima de uma árvore. Procurando as plantinhas. Deixa eu ver onde tem um lugar bonito pra gente ficar. Ali é bonito. Olha, tem um zubate lá embaixo, galera. Tem um zubate. Bom, vamos atrás do zubate. Tem aqui uma plantinha, mas acho que ela não nasceu ainda, não nasceu? Não, não nasceu, não nasceu. Vamos ver o seguinte. Nós vamos plantar essas plantinhas agora que... Opa, cogumelo, galera. Vamos fazer sopa. Sopa de cogumelo é muito nutritivo pra gente. Porque daqui a pouco as nossas cenouras douradas vão... Opa, eu escutei voz de alguém. O ruim de morar aqui, galera, vai ser que a gente não vai ter... Caraca, o Metapod, velho. Vamos fazer uma batalha com o Vulpix. Vamos dar um kick e ataque no Metapod. Depois vamos dar um fire spin nele. Cadê? Fire spin. Matamos o Metapod, beleza. Nosso Vulpix tá intacto. Ganhamos 130 de experiência. Opa, e um cogumelo do Metapod. Eita. Ai, não. Antes de... Já ganhamos uma batalha, galera. Já ganhamos uma batalha. No primeiro vídeo o servidor tava um pouquinho bugado, galera. As batalhas contra outros players tava travando. Vamos ver se isso agora melhora. Caraca, só achei uma. Ih, começou a chover. Ih, começou a chover a chuva. Ainda bem que eu tirei o barulho da chuva, galera. Tá ali o Zubat. Cara, eu vou ali pra... Opa. Ali parece ser plantinhas, galera. Vamos continuar. Pedi pro Mano Mafio tirar a chuva, porque com a chuva é muito ruim, velho. De a gente ficar vendo. Onde que eu tinha visto aquelas plantinhas? Era pra esse lado aqui. Em cima do morro. Tirada, Mano Venom. Valeu. Bola de banha. Não escrevi bola de banha, senão ele ia colocar a chuva de novo. Ah, ok, ok, ok. Moss Rock. A nossa picareta tá quase quebrando, galera. Porque eu... Cara, eu saí por aí craftando mais Moss Rock. Será que não foi uma plantinha que eu vi, mano? Será que não foi? Nós nos afastamos bastante do respawn, galera. Olha lá, o respawn tá lá embaixo. Respawn não, né? Apressure Plate. Vamos ficar daqui de cima. Ah, beleza. Ali tem. Ali tem. De certeza. De certeza que ali em cima da montanha... Eita. Não vou enfrentar esse. Vou passar batido que ele eleve o diesel. Oh! Oh! Com a mão vazia, galera. Sempre peguem essas plantinhas com a mão vazia. Eu tô pegando e não tô usando, porque a gente precisa cozinhar elas. Mas antes de usá-las, eu vou fazer uma plantação, galera. Pra gente ter plantinhas infinitas. Então hoje a gente tá indo em busca das Apricom. É Apricom o nome disso? Eu vou até... A próxima aqui aparecer. Metapóide. Aqui tem muitos metapóides. Meu Deus! Tem muitos metapóides. Vou fazer aqui um parcozinho. Chegamos no topo da montanha. Caterpie. Caterpie. Eu acho que eu consigo dar soco na cara do Caterpie, galera. Eu acho que eu consigo dar soco na cara do Caterpie. Tá. Eu tô em cima da montanha. Onde é que eu quero ir? Olha o Justin! Justin Bieber ali embaixo, galera! Ok. Parei de zoar o Pokémon. Vamos aqui pra cima. Aqui de cima a gente ainda vai ter... Vamos ter a visão além do alcance, galera. Aqui sim. Nós vamos ter a visão além do alcance. Ou não, né? Ou não. Tá uns bichinhos pulando ali. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Vou pegar aqui um pouquinho de madeira. Que eu não peguei madeira nenhuma. Pra gente poder fazer também a nossa... Crafting Table. Nossa marreta. Porque pra gente fazer a nossa Pokébola, galera... Olha que Pokémonzinho bonito. Tão bonito. Cara, eu acho que eu vou... Eu vou ter que voltar pra ali. Tem aqui o Metapod. Qual é teu nível, né? Metapod? 7. Eu vou te enfrentar. Maldito. Não fuja. Não foge. Maldito. Eu quero ganhar XP. Vamos dar um Fire Spin nele. Beleza. Matamos com um Fire Spin, galera. Ganhamos 81 só de XP. Que pena. Level 14. Bom, se a gente conseguir chegar a level 15... Com o nosso... Vulpix, galera. Olha, tem ali uma Joaninha. Vamos ali, vamos ali. Tem ali o Zubat. Que nós vimos no início do vídeo. E nós vamos fazer... Olha, esse aqui a gente também ganha... Ganha. Rindo dele. Cadê ele? Até fugiu. A Joaninha até fugiu. Eu vou tentar evoluir o nosso Vulpix pro level 15. Se ele chegar no level 15... Eu acho que eu vou usar esse... Olha. Aí, galera. Vamos batalhar com ele. Vamos batalhar com ele. Será que eu tenho que falar com ele com a mão vazia também? Deixa eu ver. Ele é um treinador. Ele é um treinador level 5, galera. Eu taco só... Simplesmente taco... Taquei. Beleza. Ele tem um Jodude. Ai, caraca. Jodude contra fogo. Caraca. Quer dizer, fogo contra pedra, cara. Vamos dar um kick-attack. Não vai quase tirar dano do Jodude. Ai! Eu sabia, cara. Eu tinha que pegar um treinador de pedra, né? Eu não vou dar o Farispin nele, não. Ele é pedra, nem toma dano. Mata, por favor. Ah! Matou, Jodude. Quanto que eu vou ganhar de experiência? Ih, ele tem agora um... Zubat, level 6. Beleza. Quanto Zubat, a gente... Vamos dar um Farispin nele. Morre, Zubat! Ih, me envenenou já? O Will escapou, galera. Viram? Então, não. O que que é ataque? Ai, meu Deus! O Zubat vai me matar? Nossa, um Zubat tão fraco. Vamos dar um Farispin, ver se ele vai fugir. Beleza. Mais um, mais um a gente consegue, galera. Mais um a gente consegue, que eu quero evoluir o nosso... Beleza? Farispin. Matamos. Tem outro aí, tem outro aí. 68 XP. Ekans. 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 Beleza. Vamos tacar um Kick Attack nela. Quase matamos. Ela também tirou um pouquinho de vida a nossa. Tirou bastante. Vamos dar um Farispin e matamos. Tem outro aí? Tem outro aí? Tem outro aí? Ele vai ter os seis pokémons, galera. Ele vai ter uns seis. E eu não tô conseguindo evoluir pro level 15, velho. Maldito. Esse é o que que é esse? Eu não sei. Que raça é isso? Caraca, eu não sei qual é a categoria desse pokémon. Mas o Farispin funcionou bem, galera. Sai! Hahaha. Caraca, eu vou ganhar tudo com... Não! Beleza. Vou ganhar tudo com o Vulpix. Outro Zubat, velho. O que que é ataque no Zubat? Ele vai esquivar, o Maldito. Ele esquiva, ó. O primeiro ataque ele... Não, não esquivou. Caraca, moleque! Caraca! Nice! Acabou o outro pokémon agora. Acabou, acabou, acabou. Evoluímos, galera. Evoluímos. Hahaha! Ó. Beleza. Bom, eu quero continuar com o Farispin. Esse aqui qual é? Effect. Eu não quero o Roar. Vamos trocar o Roar. Pelo... Esse com o Fuse, galera. O Roar é pra gente fugir. Eu não quero fugir. Vamos, vamos trocar o Roar. Beleza. Tem mais pokémon aí? E... Ih, deu bug de novo, galera. Vou ter que fechar aqui rapidamente. Rápido. Hahaha! O bug continua, galera. Porém, conseguimos aqui... Olha quantos o Batman! Meu Deus! Eles estão voando em bando. Eles estão pensando que eles são andorinha, galera. Olha! Malditos! Hahaha! Bom, pelo menos conseguimos evoluir o nosso Vulpix pra level 15, galera. E eu acho que eu vou passar ele pro level 16, cara. Eu acho que eu vou passar ele pro level 16. Será que é só pegar o Candy e soltar em cima dele? Não, não é. Não é. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Galera, deixa aí nos comentários como que eu uso a Candy no meu Pokémon. Será que eu jogo ele no chão? E jogo a Candy nele? Será? Olha o Vendor no Bando aqui. Ah! Peraí, deixa eu comer aqui uma coisinha. Beleza. Pra não ter risco de eu comer a Candy, né? Beleza, beleza, galera. Evoluímos. Nível 16 do nosso Vulpix. Já tá bom, galera. Ele já tá bonzão. Ele já tá bonzão. Estão vendendo alguma coisa aí, galera. Estão vendendo alguma coisa aí. Porém, o nosso HP tá 18. A gente tá quase morrendo. O que que eu ia fazer? Eu ia fazer o seguinte, galera. Se liguem. Beleza. Crafting Table, rapidamente, rápido. Vem pra cá. Eu vou fazer o seguinte, galera. A gente precisa de uma bigorna. Mas eu não tenho pedra. Tem pedra o suficiente. Tem. Beleza. Fazemos uma fornalha. Eu vou fazer isso aqui tudo de sticks. Porque a gente vai usar bastante o stick. E agora a gente faz uma... Não vamos fazer nada, né? Porque eu tenho que derreter meu metal. Eu tenho que derreter o ferro. Beleza. Não faz mal. Já temos uma fornalha. Cara, na real, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a fornalha aqui. Temos carvão? Temos carvão. Deixa derreter. Deixa derreter. Deixa derreter. Enquanto derrete, a gente tenta achar mais um Pokémon. Pra fazer outra batalha. E tentamos encontrar... Mais frutinhas, galera. A gente precisa desses Apricom. Olha só. É... Deixa eu tirar aqui. Isso aqui eu tava vendo como que era a receita... Da... Da bigorna do Pokémon, galera. É fácil. É fácil. Bem... Bem... Bem facinho mesmo. Mas se liga. Eu acho que... Eu queria fazer uma Great Ball, galera. Ou uma Ultra Ball. Ela é fácil de se fazer até. A gente precisa... Cozinhar essa... Aqui, aqui, ó. Aqui. Cadê a pretinha? Aqui, ó. Ultra Ball. São... Três Apricões, né? Todas elas são três. Só que é uma preta, uma amarela e uma preta, galera. E pra fazer a Great Ball, é uma azul, uma vermelha e uma azul. A gente tem que cozinhar elas também. Nós temos uma azul e temos uma preta, galera. Precisamos encontrar uma amarela e uma vermelha. Caraca, olha aquele bicho ali. Opa! Ah, é a Mosquinha, é a Mosquinha. A Joaninha. Level 12. Vai me dar um pau. Eita. Lady Ball. Aí. Vamos tacar fogo nela. Lady Ball. Ih, a gente vai matar, galera. Vamos matar, que ela é bobinha demais. Eita, me atacou de volta? Toma outro Fire Spin na cara, pra ficar esperta. Ai, Venomot. Qual é o teu level? Ai, tá aqui o Trevo. Sai fora. Sai fora. Meu bocamão tá ruim. Sem vida. Trevo, maldito. Tá fazendo o que aqui? Vai roubar meu ferro. Sai fora. Bom, vamos fazer já aqui nossa bigorna, galera. A gente consegue fazer uma bigorna. É assim, né? Exatamente. E a gente consegue fazer... Não, não conseguimos fazer ainda o nosso martelo. Tendo isso, a bigorna... Opa, já pegaram a precom daqui. Será que fui eu? Tendo a bigorna e o martelo, galera, a gente vai conseguir moldar as nossas pokebolas. O que é isso? Esses bichinhos são muito fraquinhos. Agora eu só enfrento o bicho forte. Vamos ver se a gente acha mais algum apricom por aqui. É difícil, é difícil de encontrar. É difícil. Não é fácil. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Bom, a gente tá saindo melhor do que no primeiro episódio. No primeiro episódio, nós só deu... Opa! Só deu fails, mas uma azul, galera. Só tivemos fails e perdemos as nossas pokebolas todas. Izaes, Izaes, Izaes. Eu não posso esquecer. A gente tá ali derretendo as minhas coisas. Estão ali derretendo ali. Eu queria até morar aqui, galera. Eu queria até morar aqui porque é um bioma maneiro. Porém, a gente vai ter que fazer um healer, né? Uma coisa pra curar... Estou escutando pokémon aqui. Para curar os nossos pokémons. Bom. Eu acho que aqui não tem mais nenhum apricom. Opa, tem outra azul aqui. Caraca, esse bioma aqui é rico em azul. Porém, eu quero uma amarela. Eu quero fazer uma great ball. Já tem uma preta que eu posso plantar elas no chão, galera. Quando a gente planta, a gente vai ter uma plantação infinita de apricom para fazer as nossas pokebolas. Eu tô escutando os pokémons gritando aqui. Não tô ligado de quais são. Não tô ligado de quais são. Eu acho que eu me perdi da minha fornalha, velho. Eu sou uma besta. Não, tá ali, tá ali. Vamos pegar... Opa, aqui, olha quantas azuis, velho. Caraca, só tem azul. Beleza, derretemos tudo. Vamos pegar isso aqui de volta. Vamos pegar de volta isso aqui. Fornalha. Vamos pegar de volta a nossa workbench. Deixando minha mão sempre vazia. Eu não sei porque que serve essa safira, galera. Eu encontrei enquanto eu tava minerando. Caraca, eu sou uma besta. Por que que eu tirei o workbench se eu nem fiz o meu batuque? Beleza, cadê o batuquinho? Se liga, galera. Isso aqui é a marreta. Essa aqui é a marreta que nós vamos dar marretada na cabeça dos outros. Vamos chegar assim perto da galera aí, de boa. Marretada na cabeça. Vai ser nesse estilo aí. Beleza. Acho que agora tá tudo. Agora sim eu posso meter o pé pra lá. Bom, galera. Entretanto, esse nosso vídeo de Pokémon Extreme... Eita, o bichinho pequenininho... Caraca, me chamou pro fight, galera. Me chamou pro fight. Vai ser a minha primeira derrota em vídeo. De hoje, né? Ó, ai, caraca. Ui! Ai! Kick attack. Matei. Ei, meu Vulpix tá muito forte, galera. Caraca, o Tevor tem um Venonete, velho. Tem um Venonete. Caraca. Agora eu tenho que achar onde é aquele nosso ponto de voltar pra casa, né? Tô indo embora agora. Beleza. E eu tô perdidão. E eu tô perdidão. Olha o treinador ali, ó. Se o nosso Vulpix tivesse cheio de vida, eu com certeza ia fazer uma batalha com ele. Galera, deixa aquele like aí na nossa épica série de Pokémon Extreme. Nesse episódio fomos bastante bem. Ganhamos todas as batalhas que fizemos. Inclusive, evoluímos o nosso Vulpix pra level 16. Caraca, o bichinho tá virando um monstrim, hein? Nosso Vulpix tá virando um monstrim no segundo episódio de level 16. Já tá ficando bacana. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Aquele super, hiper, mega abraço. Fiquem bem. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.